Filodocer da Terra, o que a gente tem pra hoje? Uma receitinha anti-rugas natural com babosa pra estimular o colágeno da sua pele naturalmente. Quem aí tinha uma vozinha que falava pra tu usar a babosa na pele, no cabelo, que era muito benéfica pra sua saúde também? Filodocer, mãe, não é que a minha vozinha falava isso mesmo? Nós vamos usar a babosa porque ela ajuda a hidratar a sua pele profundamente. Você aí que sofre com acne, com rugas, com manchas, vai amar a receita. Quero ressaltar uma coisa aqui, te lembrar aqui, hein? Não é só no rosto que envelhecemos. Envelhecemos também o colo, as mãos, então é muito importante quando você usar uma receitinha no rosto, você lembrar também de hidratar o seu colo, as suas mãos e proteger. Passou o protetor solar no rosto, passe também no colo e nas mãos. Olha só, é muito importante você lavar a babosa na água corrente. É o gelzinho mesmo, corte o gelzinho e enxague ele. Olha aqui, o meu já está aqui, ó. Nós vamos precisar de uma colher de sopa, olha gente, que coisa mais linda, do gel da babosa. Você pode liquidificar ela pra não ficar os pedacinhos, certo? Então aqui eu já tenho uma colher de sopa do gel da babosa. Nós vamos usar também uma colher de sopa do óleo de coco, que é um óleo vegetal que vai ajudar a hidratar também, nutrir a sua pele profundamente. Nós vamos usar também uma colher de café do mel. Olha só, gente, que cheiro bom que está aqui. Do mel. Aí você vai mexer bem, vai lavar o seu rosto, a área a ser passada, né? Ou rosto, ou mãos, ou colo, lave tudo. E aí você vai passar essa misturinha aqui. Você pode dormir com ela. Ai, filó, mas que meleca, não quero dormir. Então você pode deixar agir uma hora aí no seu rosto, na sua pele, e aí você vai lavar e vai passar o hidratante da sua preferência. Se você resolver dormir, você acorde no outro dia, lave o seu rosto, não precisa lavar com sabonete, e aí você passa um protetor solar. Ai, filó, mas ficou meio oleoso. Então, ok, lave com o seu sabonete aí que você tem costume, e passe o seu protetor solar. Não esqueça jamais do protetor solar. Gente, quer ter pele bonita? Cuida, protege. E o protetor solar, geralmente a gente passa ele de duas em duas horas, ou de três em três horas. É assim que eu faço na minha pele. E o protetor solar, a sua dermatologista te indica aí, o da sua preferência, ou da sua pele, porque cada pele é uma pele, não é verdade? Então o importante é não deixar de usar. Filó, doceira, e aí? Espero que você tenha gostado muito dessa receita. Corre lá no meu Coisas de Filó no YouTube. Segue lá, deixa um like, se inscreva no canal. No Instagram, Coisas de Filó Oficial. E no Facebook, Coisas de Filó. Olha só, cheguei no TikTok também, Coisas de Filó Oficial. E só está faltando você. Um abraço bem carinhoso da Filó. Bye!